Música Esses são alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do Colégio Estadual Dom João Bosco, que é um colégio estadual do município de Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Eles visitam a Assembleia Legislativa, acompanhados aqui da Claudete, que é a bibliotecária. Importante para vocês, trazendo os alunos para cá, Claudete? Sim, é muito importante, porque eles conheçam e vejam de outra forma a realidade da política estadual do Estado, até para eles diferenciarem o Estado, o município, o federal. É importante que eles conheçam. Muito bacana. A Claudete é bibliotecária, aqui estão outros alunos, nós vamos conversar com alguns deles. Me fala, para você é importante estar aqui na Assembleia Legislativa? Muito. Por quê? Ah, para conhecer mais, né, sobre tudo isso que é importante. Saber ao certo quem são os deputados, o que eles fazem, qual o partido. Exatamente. Ajuda no conhecimento que vocês conquistaram na sala de aula? Ah, ajuda muito. Abre um pouquinho mais a cabeça, sai aquela coisa do somente dos livros, né? Sim. Tá bom, muito obrigado. Vamos lá conversar com outros alunos. E para você, é importante estar aqui? É importante porque a gente tem uma visão da política muito distorcida através da mídia, da internet também, né? Então, é bom a gente vir aqui para conhecer como é que acontece as votações dos projetos, o poder que cada um tem sobre a casa. Então, eu acho importante isso. Legal. E é importante que todos os cidadãos conheçam bem os três poderes? É sim, porque não só por uma questão de conhecimento, mas também que é meio que um dever do cidadão também, né? Isso. Exercício da cidadania. Exatamente. Ok. Muito obrigado. E você, moço? Também está gostando da visita aqui ou não? Sim. É importante para você? Muito importante. Vai abrir um pouco a mente. Aprender um pouco mais. Sair um pouco dos livros, caderno. Legal. Vamos conversar aqui com a professora Edineia. Professora, qual a importância para vocês que estão na sala de aula, martelando o conteúdo no dia a dia, de repente, estar aqui e poder falar um pouco mais sobre política, sobre os políticos? Bom dia. É muito importante para nós, professores e professoras da rede estadual, trazer os alunos na LEP, para que eles conheçam quem são os representantes, o que eles fazem, como que funciona a LEP, eles terem noção do que é uma audiência pública, saber que eles podem também trazer um projeto de lei de iniciativa popular. Então, é o exercício da cidadania. E ajuda nesse processo de formação? Com certeza. Todas as pessoas deveriam ter acesso a essas informações e participar daqui e saber que é daqui que saem as leis que beneficiam ou não a população. E vocês pretendem trazer outras turmas para cá? Olha, nós tivemos algumas dificuldades de trazer alunos hoje por conta dessa visão distorcida da política mesmo. Então, muitos acharam que não era uma aula atrativa vir até a LEP, porque é um reflexo do que a gente está vivendo na sociedade. Então, as pessoas estão se distanciando da política. Então, a gente tem que pretender retomar esse trabalho e de conscientização para que a gente possa, no ano que vem, retornar com mais estudantes. Quando o cidadão se distancia da política, não faz bem para o conjunto da sociedade? Não, não faz bem. E a gente tem visto isso nas últimas eleições. Muitas pessoas não têm nem feito recadastramento para votar. Então, as pessoas estão descrentes. Isso é um processo que precisa ser mudado. Com certeza. Muito obrigado, professora Edine, professora de História. Acompanha também esses estudantes aqui. O professor Rodolfo, que é professor de Filosofia. São os estudantes, portanto, do Colégio Dom João Bosco, colégio de 420 alunos do Ensino Médio e também do Ensino Fundamental do município de Colombo. Essas informações você encontra no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.pr.gov.br e também nas mídias sociais. Acompanha também no site da Assembleia Legislativa.